É o Brava! Só pra lhe acalmar! Só pra lhe acalmar! Vou aumentar o volume pra lhe acalmar! Só pra lhe acalmar! Vou aumentar o volume pra lhe acalmar! O barulho, o barulho, o barulho, o barulho! O barulho, o barulho, o barulho! Vou aumentar o volume pra lhe acalmar! Só pra lhe acalmar! Vou aumentar o volume pra lhe acalmar! Vou aumentar o volume pra lhe acalmar!